Trata-se do rascunho da declaração. É um dispositivo que permite que o contribuinte ao longo do ano vá preenchendo dados de pagamento, de rendimentos, que ele tem muita dificuldade de reunir essas informações quando o preenchimento da declaração. Então, essa ferramenta, ela facilita muito porque na medida em que o contribuinte vai obtendo esses rendimentos ou fazendo esses pagamentos, já vai fazendo lançamento no rascunho da declaração. E quando for preencher a declaração propriamente dita, esse arquivo de rascunho, ele é importado e já é auto preenchido na declaração do imposto de renda. Portanto, é uma grande facilidade que auxilia muito o contribuinte preencher a declaração do imposto de renda da pessoa física. Como é que ela pode acessar na prática? Para quais dispositivos vai estar disponível? Sim, esse dispositivo pode ser acessado por computador normal e por dispositivos móveis. Um tablet, um smartphone, o contribuinte pode acessar o rascunho da declaração e fazer uso dessa facilidade. E quando preencher a declaração, baixe o arquivo do rascunho. A receita vai utilizar essas informações para fazer algum levantamento, alguma prévia antes? Não. Essas informações não serão utilizadas previamente para a Receita Federal. A Receita só utiliza as informações que forem declaradas pelo contribuinte. E essa declaração é feita de 1º de março a 30 de abril de cada ano. Esse serviço é um serviço que facilita o preenchimento da declaração. E não tem nenhuma intenção da Receita Federal de obter antecipadamente qualquer dado. Agora também vai ter um intercâmbio entre essas informações. Por exemplo, se eu coloquei em um aplicativo, mas quero acessar do computador do meu trabalho, eu posso? Perfeito. O contribuinte que usa o rascunho, que inicia o uso do rascunho num dispositivo móvel, pode chegar em sua casa e abrir esse rascunho a partir de um computador. Existe uma grande facilidade de iniciar o preenchimento por um dispositivo e continuar em um outro. Então existe uma perfeita sintonia, sincronização entre os dispositivos. A segurança é uma senha. A segurança de acesso a esse arquivo é uma senha criada pelo contribuinte, que ele pode, utilizando essa senha, abrir um dispositivo e depois recuperar em um outro. Agora esse rascunho não é a declaração pré-preenchida. Explica para a gente a diferença. É importante dizer que esse rascunho não é uma declaração e tampouco é a declaração pré-preenchida. É uma facilidade que a Receita Federal disponibiliza para que o contribuinte vá ao longo do ano, fazendo ali a organização dos seus dados que vão ser utilizados na declaração. A declaração pré-preenchida é uma outra facilidade. São dados que a Receita Federal dispõe na sua base de dados e aí sim declarado por terceiros ou pelo próprio contribuinte que vai ser utilizada na declaração. Portanto, a pré-preenchida não tem nada a ver com o rascunho. Tem expectativa de que aumente a quantidade de pessoas já declarando logo nos primeiros dias? Vai melhorar isso? Porque geralmente a gente deixa para os últimos dias, né? Veja, é importante frisar isso. Com uma organização maior de dados, é perfeitamente possível que o contribuinte encontre mais facilidades e possa aumentar o número de declarantes nos primeiros dias. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho